Fala comigo gente boa, beleza? Sejam bem-vindos ao canal mais freak do YouTube, eu tô feliz demais de mais uma vez ter a honra da sua presença sempre aqui no meu quarto de oração, onde a gente confessa os pecados, chora, dá a cabeçada no chão aqui e deixa as tristezas e as mágoas tudo aqui pra sair pela porta, novo, diferente, renovado e também com uma palavra pro seu coração. Hoje eu quero falar sobre preguiça tem cura. Gente, eu sou pai de dois adolescentes, então essa é uma realidade que eu vivo dentro da minha casa direto, porque eu vivo tentando fazer meus filhos se envolverem em coisas e eles falam Não, pai, agora não, ai, eu não, ai, tem certeza, né? E eu fico tentando tirar deles alguma coisa além do que eles estão dando. A preguiça nada mais é do que um pecado. A Bíblia nos fala, no livro de provérbios, algo muito interessante, a Bíblia diz assim Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Ou seja, a Bíblia manda a gente aprender com um animal. Em outras palavras, tem comportamentos do ser humano que são tão ruins que os animais têm uma performance melhor do que a gente naquela determinada área. Não sei se você sabe, inclusive a preguiça é considerada um dos sete pecados capitais. O que é pecado capital? Pecado que merece a morte, não é? Então o livro de provérbios mesmo, várias vezes, adverte contra a pessoa que ela quer dormir mas ela quer que as coisas aconteçam assim mesmo. A pessoa faz só uma coisa na vida e não dá conta. Então, por exemplo, a pessoa só estuda e não dá conta de só estudar. A pessoa só trabalha e não dá conta de só trabalhar. A pessoa tá só no ministério e ela fala, tô morta, né? Aí tá no primeiro semestre do ano com um cansaço como se tivesse no final de dezembro. Uma preguiça. Preguiça. Tudo que envolve se doar mais, a pessoa fala, eu não quero. É preciso abrir mão da preguiça. Primeiro, a gente tem que abrir mão da preguiça, porque quando a gente olha a vida daqueles que se deram bem, eles não eram preguiçosos. Desde pessoas na Bíblia, a pessoas fora da Bíblia, a gente percebe que todos eles fizeram um esforço a mais. Por exemplo, Edson Arantes, do nascimento Pelé, quando acabava os treinos lá no Santos, e ele era um menino, um jogador, a história dele conta que ele ficava lá com o pai, treinando sozinho até o escuro, até ficar de noite. Ele treinava para bater falta. Ficava ali treinando, sem preguiça nenhuma. Vocês estão me vendo aqui? Muitas pessoas já me perguntavam, sim, como é que eu faço pra ter um ministério bacana igual o seu? Aí é fácil, é ficar várias vezes sem dormir durante o mês, é perder vários almoços, é ficar dentro de aviões e descer várias vezes e ir direto. Você sai de casa nove da manhã, pega dois, três voos, já desce na cidade sete da noite, vai direto pra igreja, às vezes não consegue passar num banheiro antes pra fazer um xixi. É esse o segredo, é escrever livro de madrugada, é não ter hora pra orar, aí você tem que orar aonde der, do jeito que der. É assim, é se esforçando. Então, primeiro segredo, a gente tem que deixar de ser preguiçoso, porque pessoas que se tornaram grandes exemplos em qualquer área da vida humana, elas não eram preguiçosas. Segundo, nós temos que deixar a preguiça, porque ela dá um exemplo ruim pra próxima geração. Meus filhos, por exemplo, se quiserem ser preguiçosos, podem ser, mas não vão poder dizer que o pai era. Ou seja, você vira uma referência de alguém que foi além, de alguém que se dedicou, de alguém que trabalhou. Por exemplo, nesse último ano, de um ano pra cá, eu não consegui tirar férias. De jeito nenhum. Nem dezembro, nem janeiro. Eu não fui na esquina da minha casa, porque eu tive que trabalhar. E aí minha família falou, mas e as férias? Falei, um outro ano, quando tiver condições, a gente vai, mas agora é hora de meter a cara. Eu, entre aspas, de férias aqui dentro de casa, escrevi quatro livros, eu produzi centenas de vídeos, eu pensei um monte de sermões, eu fiz um monte de coisa, dirigi cultos em várias igrejas de Lagoinha, aqui da nossa região. Então, muitas vezes a pessoa acha assim, não, eu, se eu for preguiçoso, o problema é meu. Não, você está passando uma imagem ruim pras pessoas. E último, se você for preguiçoso, você aborta o projeto de Deus pra você. Quando o apóstolo Paulo foi se despedir da igreja de Éfeso, dos líderes da igreja, lá em Atos capítulo 20, ele falou assim, vocês sabem que eu trabalhei dia e noite, durante vários anos aqui com vocês, sem descanso, pra passar pra vocês todo o recado de Deus. Então, quando a gente é preguiçoso, Deus não pode transmitir tudo o que Ele quer através de nós pra essa próxima geração. Eu não estou dizendo que você não pode descansar, não estou dizendo que Ele não pode tirar férias, eu estou contando algo atípico que aconteceu comigo, porque eu gosto de tirar férias, mas, quando você é preguiçoso, você aborta o chamado que Deus tem pra você, porque você só faz quando der. Então, seja uma pessoa hoje que perde essa preguiça miserável, quem sabe você é um filho que sua mãe tem te pedido 200 vezes, uma coisa básica, arrumar um quarto, ler um livro, fez o para-casa, fez a mochila pra escola amanhã, foi ali, não, tem que ficar de cima. Mas essa mesma pessoa preguiçosa quer casar. Não tem estrutura pra namorar. Pra namorar. Nunca vou esquecer, vou encerrar com essa conversa aqui. Na minha igreja, um dia, veio um missionário da China. E quando o culto acabou, dois adolescentes chegaram, duas adolescentes. Ai, o senhor é missionário na China! Que lindo! Nosso sonho é fazer missões na China. A mãe estava do lado e falou assim, missões na China? As duas não lavam as próprias calcinhas? Não arrumam a cama quando levantam? Como é que quer ganhar a China pra Jesus? Então, muitas vezes a gente não percebe, mas é nas pequenas preguiças do dia a dia que a gente toma pau nas grandes tarefas que a gente sonhava fazer um dia pra Deus. Deus, eu oro e abençoo cada pessoa que me ouviu trazer essa palavra que a gente abandone a preguiça. Porque ela tem cura. E a cura é a tua palavra. Que a gente possa se inspirar em outras pessoas, se inspirar no que diz esse livro santo. e que a gente possa viver a verdade da tua palavra e sermos pessoas trabalhadoras que se dedicam além do que são cobradas para que a gente deixe um legado e uma história pra próxima geração. Em nome de Jesus. Se você curtiu, aperte aí curtir e também envia esse vídeo pro povo e não se esquece de se inscrever no canal e também de ativar o sininho. e também de ativar o sininho.